Ministra, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Alternativa FM. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministra. Através da senhora, ministra Eleonora Minicucci, através da apresentadora Cátia Sartori, queremos aqui abraçar todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Bom, a minha pergunta é a seguinte, ela acabou de falar sobre a Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher não é que precisa diminuir, precisa acabar mesmo. Aí vem a pergunta, quais as principais parcerias que o governo federal vem desenvolvendo com os estados e também com os municípios, nesse sentido de inibir a violência praticada contra a mulher, ministra? Bom dia, Davi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa FM, de Várzea Grande, do Mato Grosso. Bom dia a todas as mulheres de Várzea Grande. Bem, a sua pergunta é, tem sido uma pergunta que eu tenho respondido quase todos os dias. A importância da Lei Maria da Penha e as parcerias que o governo federal faz. A Lei Maria da Penha não é uma lei que apenas o Executivo tem que se responsabilizar. Temos que fazer uma parceria, e já existe essa parceria, com os tribunais de justiça, com as ouvidorias, com as promotorias públicas e com as delegacias de segurança pública, na área de segurança pública. Essas parcerias são fundamentais para que a lei seja implantada de fato. No âmbito dos estados, nós fazemos com os governadores, tem um pacto da violência que foi assinado de 2007 a 2010, com vários estados. No seu estado foi assinado, e nós estamos agora repactuando, repactuando em cima dos novos eixos da Lei Maria da Penha após a sua aprovação no Supremo Tribunal Federal. Então, a Lei Maria da Penha permite e exige que sejam criados os pequenos fóruns criminais, familiares, para que esse processo caminhe mais rapidamente. E, na justiça, a parceria com a justiça é fundamental para que nós possamos mudar a mentalidade, não só dos juízes, que estão do nosso lado, mas de todos os delegados, delegadas e dos profissionais de segurança pública. Então, eu tenho certeza que essa questão, os estados vão repactuar, os municípios vão abrir postos de atendimento, quando não puderem abrir toda a rede, e nós, as secretarias, estaremos atentas e abertas para ajudá-los a fazer a implementação dessa lei. David Paula, de Várzea Grande, da Rádio Alternativa, você tem outra pergunta para a ministra? Tem sim, Kátia. Em relação à questão da saúde da mulher, aí vem também uma velha situação, porque a política da saúde para a mulher, em alguns municípios, deixa muito a desejar. Aí fica aquela velha situação. Como é que o governo federal vem trabalhando aí, digamos, até um pacto federativo com os estados e com o município, no sentido de estar trazendo, ou seja, levando à saúde os programas do governo federal à população feminina? Olha, Davi, é uma pergunta importante, é a minha área específica de atuação como professora na Universidade Federal de São Paulo. É o seguinte, o SUS, na sua concepção de descentralização, você sabe muito bem que todo esse atendimento é dado no âmbito local dos municípios. E que nós temos uma política de assistência integral à saúde da mulher, onde todas as ações se integram, desde a rede Cegonha, que trata da gestação, parto e perpério, com prevenção, com cuidados no planejamento, com cuidados no pré-natal, que tem que fazer seis consultas, no ato do parto, com todo o atendimento respeitoso à mulher, e ao perpério, que são os 40 dias pós-parto. E tem também uma lei da deputada Luísa Irundina, que o ex-presidente Lula assinou em 2004, que é a lei que vincula o pré-natal ao leito materno. Então, a mulher no pré-natal, o sistema de saúde tem a obrigação de vincular aquela mulher a uma garantia de um leito materno. Isso é lei no Brasil. A mulher pode denunciar quando isso não acontecer. E a outra questão, nós estamos investindo, junto com o Ministério da Saúde, para que não aconteçam mais mortes de mulheres no período de gestação, parto e perpério, investindo, e vamos investir mais ainda, na capacitação dos profissionais de saúde, que atendem as mulheres nesse período da tua vida, e que nenhuma mulher morra por morte materna, independente das causas. A outra questão, a prevenção do câncer de colo de útero e de mama, que é fundamental, uma doença que está, uma incidência muito grande nas mulheres, a questão da saúde mental das mulheres, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, a maior cobertura do pré-natal, a maior cobertura dos anticonceptivos nos postos de saúde, na atenção básica, nas equipes de saúde da família. Há um atendimento qualificado às mulheres no climatério e menopausa, e uma preocupação muito grande com as condições de adoecimento das mulheres no trabalho. Então, essa integralidade dessas ações, que vai da rede cegonha até a mulher idosa, mostra como que nós compreendemos a mulher em todas as fases de sua vida. Eu tenho certeza que nós vamos melhorar esse atendimento, e que é muito triste e é lamentável ligar a televisão e ver que uma mulher morreu por falta de atendimento.